E hoje a gente inicia o programa com o Dr. Saulo Renato Sato, cirurgião plástico, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Prazer ter você aqui. A gente sempre vê você respondendo as dúvidas dos telespectadores, mas hoje você está aqui para uma entrevista, para um bate-papo. Eu que agradeço, é um grande prazer. Eu tenho acompanhado o seu trabalho em relação a lipo-HD e eu vi, assim, resultados maravilhosos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa lipo-HD. Explica pra gente qual a diferença da lipo-HD para a lipoaspiração, para a lipo-normal. O princípio seria o objetivo do resultado. A lipo-HD tem como objetivo obter uma retirada de gordura localizada em pacientes com um bom score de peso e em que nós buscamos aí uma definição, certo, da silhueta e do contorno corporal em que se deixe mais enfatizado a anatomia da musculatura abdominal, certo, da musculatura do dorso, do braço, né. Então, essas áreas, elas são áreas onde nós preservamos mais a gordura, porque a gordura, ela vai ficar como se fosse representando a musculatura e áreas onde não há musculatura vão ser mais lipoaspiradas. Seriam áreas como nós poderíamos, assim, definir como áreas negativas, que ficariam mais pronunciados os sucos dessas áreas. Se eu entendi direito, a lipoaspiração convencional, digamos que ela tira e você fica com o aspecto do abdômen mais liso. Mais plano. E já a HD, você fica mais definido, como se você malhasse, é mais ou menos isso? Mais robusto, mais esportivo. E a questão do procedimento? As duas são iguais? O que o pessoal, às vezes, tem a curiosidade? Qual o tipo de anestesia que é usado? Quanto tempo de internação? Fala um pouquinho pra gente. O procedimento em si, ele basicamente tem seus mesmos princípios. Certo. Certo. Você interna pela manhã, a anestesia utilizada vai depender das áreas a serem lipoaspiradas. Certo. Então, você pode fazer com anestesia local e sedação, você pode fazer só local, dependendo se for uma área muito pequena. Certo. Certo. E o paciente provavelmente vai embora no outro dia. Então, isso vai depender do tempo cirúrgico e do horário do término da cirurgia. Essa cirurgia é um pouco mais demorada do que a outra, doutor Saulo? A cirurgia é mais demorada do que a outra. Mais demorada, certo. Além dos detalhes, o laser ou o ultrassom, ele faz uma emulsificação da gordura com cânulas que são mais finas. Então, elas levam mais tempo depois, porque devem ser aspiradas essas gorduras que são derretidas. E depois, como é o pós? Olha, assim, ela tem cuidados pós-operatórios que exigem uma atenção maior. Porque na lipo HD, como ela é utilizada, esses aparelhos de alta definição, então, essa gordura que é emulsificada, ela pode ficar coletada. Se ela fica coletada e ela não é manipulada, ela tem grande chance depois de ficarem floculados e depois você ter que fazer a retirada dessa gordura através de alguma punção. Então, o interessante é que se comece a mobilizar essa gordura ou esses líquidos já precocemente. Então, aproximadamente aí no terceiro dia, nós já iniciamos uma drenagem linfática nesse paciente, essa manipulação para que esse líquido seja disperso. E para dirigir, para voltar ao trabalho, qual é o tempo? Aproximadamente cinco dias. Ela é menos dolorida, ela tem menos hematomas, menos sangramentos. Quer dizer, tipo, é cinco dias tranquilo, né? Para a pessoa já estar voltando para as suas atividades? Sim. Agora, uma atividade física já não. Aí é interessante, dependendo da extensão de 15, 20 dias, até casos que for mais extenso, com muito, com onde envolve muitos enxertos de gordura no glúteo, no peitoral, aí talvez até um mês. E o paciente tem que usar cinta também como a outra ou não? Sim. Também é necessário fazer uma compressão, mesmo porque essa compressão vai evitar que haja muito inchaço, muito edema. E hoje, o pessoal está procurando mais por essa lipoaspiração, pela lipo-HD? É, Maita, hoje eu não vejo procurar por outra, entende? Quem vem... Porque é uma novidade, né? É, mesmo se o paciente desconhece, mas eu vou... Eu faço assim, claro, a forma que ele... o resultado final, nós vamos conversar, mas, por exemplo, o uso desse equipamento de alta tecnologia, ele sempre vai ser usado. Certo. Porque ele promove uma retração de pele, que é o que sempre foi a preocupação da lipoaspiração, desde sua criação, certo? Sim. Porque a lipoaspiração, ela foi criada com o intuito de tirar um lipoma. E a preocupação era que se lipoaspirasse, essa pele ficaria sobrando. E agora, com esse aparelho? E já antes, se observou que havia uma certa retração de pele, porém, essa retração de pele, ela era muito limitada. Já com esse aparelho, e esse aparelho, ele faz com que a retração de pele seja muito evidente. Isso que dá esses resultados, esse refinamento no resultado. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação, tá? Conto com você mais vezes para esses bate-papos e para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, ok? Muito obrigado. Estou à disposição.